Cristo voltará, Ele está chegando, Ele está perto, de tudo que nós estamos vivenciando hoje, que nós estamos vendo, a palavra de Deus se cumprindo nessa terra, Cristo está voltando, Ele está perto. Vamos fechar agora, vamos fechar agora, para nós continuar conversando um pouquinho, porque depois eu não vou cortar mais ou menos, eu não vou lhe cortar, olhem para mim, quem faz o andamento é eu aqui agora, eu fui, vocês ficaram, bem soltinho, as tubas, tem irmãos que tocam as tubas, mas eles não tem muita experiência aqui com o diafrago desse dia inteiro, então dá a nota um pouquinho mais curta, não vai destacar não, mais curta um pouquinho ela sai, tá bom? É para andar comigo, quem canta também, não é? Com poder e glória e total, aí já põe uma carga nas costas, não, com poder e glória e total vitória, tá bom? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, anda comigo, vai, e... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL